O Parque Nacional de Brasília é uma unidade de proteção integral à natureza com mais de 42 mil hectares de área. Mais conhecido como água mineral, a unidade fica bem próxima ao centro da capital do país e recebe em média 250 mil visitantes por ano. O parque está entre os mais visitados do Brasil. As principais atrações são as piscinas de águas correntes e as trilhas ecológicas. Quem frequenta garante. É uma ótima opção de lazer. Eu acho um privilégio ter um parque desses em Brasília, onde a gente pode nadar nessa piscina de água mineral. Então, sempre que eu posso, eu estou aqui. Eu venho pelo menos cinco vezes por semana aqui na água mineral, no Parque Nacional. Eu venho porque isso aqui me traz a tranquilidade, me traz a calma, me traz a vida que eu preciso ter, principalmente junto à natureza. Para melhorar a recepção de brasilienses e turistas no parque, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade vai fazer parcerias e conceder à iniciativa privada serviços de apoio à visitação. Com a concessão, as opções de serviço e diversão no Parque Nacional de Brasília serão ampliadas. Aqui na trilha Cristal Água, os visitantes vão poder alugar bicicletas para percorrer os 15 quilômetros de extensão. Além disso, o parque vai ganhar novas lanchonetes e um local para exposições. Hoje nós temos a formação de umas filas emblemáticas aqui nas proximidades do parque. Então a gente pretende que o ingresso seja vendido antecipadamente, além disso possibilitar outras formas de pagamento, como cartão de crédito e de débito. Uma das premissas é que o valor do ingresso não aumente, então a gente conseguir ainda manter essa oportunidade de lazer em meio à natureza e à população com baixo custo. O modelo já é adotado em parques nacionais como o de Iguaçu, no Paraná, Tijuca, no Rio de Janeiro e em Fernando de Noronha. O Instituto Chico Mendes defende que a parceria com o setor privado vai garantir melhor estrutura e atrair mais visitantes para as unidades de conservação federais. O ICMBio continua o gestor do parque, até porque é uma área pública, não vai deixar de ser pública. E o prestador de serviço vai desenvolver suas tarefas de acordo com o contrato, muito bem definido, principalmente no que diz respeito à qualidade dos serviços oferecidos. Qualificando a visitação nessas áreas, atraindo mais pessoas a visitarem essas áreas, ter boas experiências e que dessa maneira a gente tenha uma corrente em prol da conservação da natureza, da biodiversidade no nosso país.